Você não está ligado já, mano. Deixa eu sair. Vem você. É isso. Basta pra lá. 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 Tota a mão. Vai e bota a mão. Isso. Jebe. Jebe. Um. Cruzou direto. Um chute. Bora um. Isso. Tota isso daí, moço. De novo. Bora, bora. Bora. Contrete. Bora. Dois, 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 dois. Isso. Tirou. E chão. Aê, direto. Botei a distância. Bora. Cruza no final. Bora. Dois, dois, dois. Chuta com força isso daí. Direto. Cruza direto. Cruza direto. Botei. E joelho, bora. Dois, moço. Aê. Já chega. Dois, 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 dois. Chuta com força isso daí, Gabriel. Bora, chuta. Bora, Gabriel. Chuta com força. Bora. Chuta, Gabriel. Tira. Bora, Gabriel. Gabriel, vem, 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 vem. Tira, Gabriel. E chuta. Direto. Bora, Gabriel. Vamos. Tá pressão disso daí, Gabriel? Direto. Direto. Debe direto. Bate com força mais, Rabiela. Mais com força, Gabriel. Não é pra você bater pra baixo não. É pra cima. Bora. Isso, de novo, vai. Doelho atrás. Direto. Cotovelo. Vai. Outro. Doelho. Chama. Isso, de novo. Vem, 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 vem. Isso, direto. Direto com força. Doelho atrás. Dois chutes, Gabriel. Dois chutes. Protege, Gabriel. Bora. Vamos, Gabriel. Bora. Isso, de novo, ele de trás. Isso, tirou. Isso, chama. Isso, cruza direto. Direto. Fechadinho, Gabriel. Fechadinho. Bora. De novo, Gabriel. De novo, Gabriel. Vem, vem, vem. Bora. Pressão, Gabriel. Vem, vem, vem. Pressão, Gabriel. Cruza a cabeça. Vamos de novo. Um, que vai. Cruza direto. Dois, não. Bora, Gabriel. Dois, Gabriel. Dois, 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 dois. Dois. Isso. Dois, joelho, joelho. Chama, Gabriel. Chama, 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 chama. Vai. Dois, Gabriel. Dois. Isso. Protege, direto. Bora. Jab, direto. Jab, direto. Vai. Bate com força. Daí, Gabriel. Dois chutes, dois chutes, dois chutes. Bora. Um. Dois. Bora, Gabriel. Bora. Dois, 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 dois. Vem, vem. Bora, Gabriel. Vamos, vamos. Chuta, dois chutes. Vai, chuta. Chuta. Você não está chutando por quê? Bora, chuta, dois chutes. Dois chutes. Vai. Puxa. Bora, Gabriel. Só porque eu tiro a parada e você não chuta, chuta de mim. Bora, Gabriel. Direto. Jab, direto, cruza. Joelho atrás. Direto. Cap, joelho. Bora, step, joelho. Bora, direto. Bora, direto. Isso. Jab. Jab. Cruza o cabelo. Bora. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Bora, Gabriel. Isso. Vai, vai, vai. Gabriel, tem. Bora. 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 Tem que falar a sequência, pô. Deve, direto. Esquiva, esquiva. Vai. Deve, direto. Unc. Tunga, direto. Esquiva. 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 Direto. Isso. Tunga, tape. Detta. Ah, Vice. Oh, mon's. Man. Alles. Painted. Casi. Casi. Descans. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. 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 Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Peraí, você só bate com a mão, suas pernas é grande, usa suas pernas. Eu vou confiar mais na minha mão. Você confia mais na mão. Vai, Bala. Ele não segura a mão. Vou pegar essa tampinha aqui. Vai, Bala. Vai, Bala. Vai, Bala. Vai, Bala. Vamos. Tem que largar. Entendeu? É o que você falou para o Bruno antes, né? No chão não, pô. Vem para cá, para vocês saírem do vídeo. Vem para cá. Ei, ei, ei. Você vai? O rei! 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 Você está indo no chão? Você vai falar? Não! Deve ter que não me segurar! Viu na perna, Gabriel! O joelho é para bater! Está batendo no vazio, bate em mim! O rei! Ah, Gabriel! Você vai para o chão! Vem para a tia, Gabriel! Só está batendo aqui! Bate em mim! Em outros lugares! Aqui! Aí! Não tem espaço! Aí! Estou te copiando! Não tem espaço! Ah! Pelo menos pra mim, A gente está em meio de cada um! A gente está em meio de cada um! Corte! Aqui está em meio de cada um! A gente está em meio de cada um! De cada um! Eu quero ver. Eu vou fazer. É o que você viu, cara? Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Dá ajoelhar com seu jeito. Tem não dá ajoelhado. Vai, deixa eu ir lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Bebe, água, água. Shí! Shí! Um, dois, três. 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 A CIDADE NOVA Nossa! Tá queimando! Tá queimando! A gente não tá enxado! O neném tá usando o bocal! É? Bora! Pra cá! Já tá queimando! 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 A minha barriga aqui! O neném tá usando o bocal! Oito! Cadê a câmera aqui? Tá chutando meu joelho! Tá chutando aqui! A minha coxa! Tá ajoelhado também, Gabriel! Tem dó não! Postura e tá ajoelhado! Aqui, Miguel! Postura e tá ajoelhado! Cadê? Ah! 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 Tá queimando a postura, pô! Tem que levantar! Tem que levantar! Algo adiu pra dentro! Não, 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 não. É, é. É, é. É, é. É. Eu não sou. É. É, é, é. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.